O LIVRO DE GÊNESIS CAPÍTULO 23 A MORTE DE SARA Sara viveu 127 anos. Ela morreu na cidade de Hebron, também chamada Kiriati Arba, na terra de Canaã, e Abraão chorou a sua morte. Depois, saiu do lugar onde estava o corpo e foi falar com os Eteus. Ele disse, Eu sou um estrangeiro que mora no meio de vocês. Portanto, me vendam um pedaço de terra para que eu possa sepultar a minha mulher. Os Eteus responderam, Escute, Senhor, o Senhor é para nós um chefe poderoso. Sepulte a sua mulher na melhor sepultura que tivermos. Nenhum de nós se negará a dar-lhe a sua sepultura. Aí, Abraão se levantou, se curvou diante dos Eteus e disse, Se vocês querem que eu sepulte a minha mulher aqui, por favor, peçam a Hebron, filho de Zoar, que me venda a caverna de Macpela, que fica na divisa das suas terras. Eu pagarei o preço total e assim serei dono de uma sepultura neste lugar. Efron estava assentado ali entre eles, no lugar de reunião, perto do portão da cidade. Ele falou em voz alta para que todos pudessem escutar. De jeito nenhum, meu Senhor, escute, eu lhe dou o terreno de presente e também a caverna que fica nele. A minha gente é testemunha de que eu estou lhe dando o terreno de presente, para que o Senhor possa sepultar a sua mulher. Mas Abraão tornou-se a curvar diante dos Eteus e disse a Efron, de modo que todos pudessem ouvir, Escute, por favor, eu quero comprar o terreno. Diga qual é o preço que eu pago e depois sepultarei a minha mulher ali. Efron respondeu, escute, meu Senhor, o terreno vale quatrocentas barras de prata. O que é isso entre nós dois? Vá e sepulte ali a sua mulher. Abraão concordou e pesou a quantidade de prata que Efron havia sugerido diante de todos, isto é, quatro quilos e meio de acordo com o peso comum usado pelos negociantes. Assim, Abraão se tornou dono da propriedade de Efron em Macbela, a leste de Manri, isto é, do terreno, da caverna e de todas as árvores até a divisa da propriedade. Todos os Eteus que estavam naquela reunião foram testemunhas dessa compra. Depois disso, Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do terreno de Macbela, a leste de Manri, lugar também conhecido pelo nome de Hebron e que fica na terra de Canaã. Assim, o terreno que pertencia aos Eteus e também a caverna que havia ali passaram a ser propriedade de Abraão para servir como lugar de sepultamento. Amém. 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 Amém.